Agora vamos falar de segurança pública, Danube, porque tivemos um assalto ontem aqui na cidade de Blumenau. Pois é, mãe e filha ficaram na mira de criminosos durante um assalto a uma residência no bairro Fortaleza. O carro da família chegou a ser roubado, você esteve lá, né, Rodrigo? A gente esteve lá hoje pela manhã, eu e o Vinícius Bretz, que você acompanha a reportagem agora aqui no Balanço Geral. O assalto aconteceu ontem à tarde em plena luz do dia, por volta das 5 horas, aqui na rua Teodoro Passo, bairro Fortaleza Alta, em Blumenau. Uma rua muito tranquila, de pouco movimento, de poucas residências, até uma área mais rural de Blumenau. E os bandidos se aproveitaram dessa situação para cometer este crime, então. Eles invadiram esta residência, inclusive pulando este pequeno muro que fica aqui do lado da residência, e acabaram entrando, então, no local. Estavam aqui ontem à tarde mãe e filha, a mãe de 55 anos, a filha de 28 anos de idade, e os bandidos de cara limpa praticaram, então, o assalto. Eles roubaram um carro da família, um Cross Fox, que não tinha seguro, e eles estão, inclusive, pedindo ajuda para tentar encontrar este veículo, que era um dos automóveis da família, que tem até uma empresa de limpeza e necessita deste carro e para o serviço. Os bandidos estavam em três, de acordo com os relatos das vítimas e da polícia militar. Dois invadiram a casa e um ficou aqui, do lado de fora, dando cobertura. Na fuga, eles utilizaram já um outro carro furtado, um Palio, que foi abandonado nas proximidades ali do Hospital da FURB, já próximo à BR-470. E nós conversamos hoje de manhã com uma das vítimas, a filha, que junto à mãe foi assaltada aqui nesta residência, e ela contou um momento em que os bandidos acabaram entrando aqui e assustando as moradoras. Estava eu e minha mãe limpando a casa para a gente entregar a chave, né, que a gente ia se mudar. E a gente estava ali dentro, ela estava do lado de fora e eu do lado de dentro, limpando a casa. E a gente escutou, na realidade eu escutei um barulho da minha mãe gritando, né. Foi que eles pularam o muro e pegaram ela por trás, assim, puxaram os cabelos dela. Então, eu peguei, quando ela deu o grito, eu pensei que ela tinha visto algum bicho, alguma coisa, né. Eu saí, quando eu saí, ela estava uns dois ali rendendo a gente, pedindo a chave do carro. Daí a gente entregou a chave, eles pediram celulares, pediram carteira, mas a gente não estava com nada. Na realidade, os celulares eu já tinha deixado em outro lugar e as carteiras estavam dentro do carro mesmo. Eu falei que a gente não tinha nada. Nisso, meu cachorro veio e mordeu o pé de um deles. Nisso, eles já ficaram meio apavorados, assim, eles pediram para abrir o portão, a gente abriu o portão, eles tomaram a chave da nossa mão e desceram e pegaram o nosso carro. E daí eles estavam com um outro, acho que era uma outra pessoa, num carro, num palio, era verde escuro, estavam esperando eles para fazer a fuga daí. E estavam de cara limpa, armados? Não, eles estavam de cara limpa, inclusive eles olharam para mim, eu olhei para eles, eles eram mais moreno, assim, bem magrinho, estava com uma camiseta meio vermelha e o outro era mais baixinho, assim, de cabelo preto, de cor branca. Para tentar encontrar o teu carro, que não tem seguro, ele tem alguma característica, é um Fox na cor prata, né? Isso, é um Cross Fox, né? Ele tem o estepe na traseira, um Cross Fox prata, a placa dele é QIA 2930 e ele tem uma bandeira da Alemanha atrás, colada atrás e ele tem o filme em todas as laterais e na traseira. Um carro que faz falta aí para o dia a dia de você. Exatamente, era o meu carro, né? Que eu utilizava para ir trabalhar e para largar o meu filho na escola e vai fazer muita falta, mas a gente precisa achar. O medo deve ter sido muito grande, a sua mãe que está muito assustada. Sim, a minha mãe, ela está bem assustada, ela está meio que em choque, assim, sabe? Ela não, diz que não quer mais entrar aqui nessa casa, ela está bem, bem está de choque mesmo. Essa moça aí tem 28 anos, a mãe dela 55, as duas estavam na casa lá na Teodoro Passo, do Fortaleza Alta, ontem à tarde, fazendo a limpeza para entregar a chave, porque era o último dia do aluguel deles lá, eles encontraram uma outra casa, agora moram ali na Coab do Fidelis. Estavam lá limpando, 5 da tarde, de repente, bandidos, um deles com uma suposta arma, eles não têm certeza se era de verdade ou não, entraram na casa e pediram, então, um carro. Obrigaram o carro, chegaram a puxar o cabelo da senhora de 55 anos e roubaram, então, um crossfox. Quem tiver qualquer informação, acione aí a polícia no telefone 190, porque a família está procurando este automóvel. E agora a polícia civil vai investigar esse assalto.